E aí pessoal, esse pé de pau d'arco, como a gente chama aqui, o IP rosa, já foi o ano que eu vi ele mais florado, porque todos os anos ele flora, mais uma coisinha assim, esse ano não, ele está quase por completo, eu acho que ele não é completo ainda, por causa que não vai cair mais folhas, olha como ele está bonito, é lindo o machaceno, o verde e o pé de flor, é um dos anos que eu já vi ele mais florado, é lindo, isso é cheiroso, as abelhas gostam e a flor aí, abelhazinha andando aí abelha de enchuí pois é pessoal, como está bonito ano passado até eu filmei ele aqui, mas era uma florzinha perdida esse ano, ele está mais completo um pouco pois está, valeu bom 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 bom